É galera, nem sei como que eu vou começar esse vídeo, mas bora começar. Gente, como que eu gravo o meu dia a dia inteiro pra vocês, quem sabe a minha vida inteira, então eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Então é isso, vou começar aqui conversando com vocês, me abrindo com vocês, porque eu descobri uma coisa não muito legal. E eu vou contar isso pra vocês, que não é um vídeo muito engraçado, pra mim é uma coisa muito difícil, mas eu tô sendo muito forte e vindo aqui conversar com vocês, porque de verdade, por dentro, gente, eu tô muito destruída, tipo, muito, muito mesmo, eu tô muito quebrada por dentro. Ai, mas enfim, gente, bora conversar? Gente, vocês sabem que eu e o Vini, a gente meio que tá junto. Tipo, a gente se gosta, sabe? A gente faz tudo um pelo outro. Na verdade, eu acho que ele fazia. Tipo, eu sempre vou fazer de tudo por ele, só que hoje em dia eu acho que não vai mais enrolar, porque eu vi, eu assisti uma coisa, eu assisti, na verdade, eu assisti uma coisa que eu nunca queria ter visto, que eu vi num canal de uma pessoa, que eu fiquei literalmente de cara. Eu juro que eu fiquei muito mal quando eu vi, eu não acreditei, eu fiquei arrasada de verdade. Mas já já eu vou contar pra vocês o que eu vi, só quero que vocês entendam uma coisa. Eu e o Vini, a gente deu tempo, mas, tipo assim, a gente não tá junto, não tá se beijando, nem nada do tipo. Só que assim, ele gosta de mim, ele fala que me ama, eu falo que amo ele. Então a gente tá nessa, a gente, tipo, tá se conhecendo de novo. Então a gente fala que tá apaixonado um pelo outro, a gente fala que a gente tá se gostando, que varia um tudo um pelo outro, que vamos casar, que vamos ter três filhos. A gente fala isso, coisa de relacionamento normal, comum. Mas enfim, eu vi uma coisa que eu não tô acreditando. E quando eu vi isso, tipo, eu caí inteira, tipo, eu me destruí inteira. Eu fui lá no fundo do poço, assim, eu, tipo, fiquei destruída. Porque eu, quando eu vi, quando eu vi aquele vídeo, eu não acreditei. De verdade, eu não acreditei, mas enfim. Fui ver um vídeo que me mostraram. E quando eu vi nesse vídeo, era um desafio, tudo. O Vini beijou outra menina nesse vídeo. Ele deu um ceninho, tipo, por uns minutos aí. Enfim, ele beijou, ele me traiu, ele ficou com outra menina. Então eu tô muito chateada com isso. Não falei que foi uma traição, porque a gente não tá junto. Mas pra mim, eu me senti muito traída, porque o cara fala que gosta de mim, mas beijou outra menina. Isso não faz nenhum sentido pra mim. Quem ama, não trai. É aquela frase que todo mundo conhece. Quem ama, não tem perdão. Quem ama, enfim. É uma coisa que eu não aceito. É uma coisa que, tipo, eu acho que não precisava disso. Mas eu vou assistir esse vídeo com vocês, pra vocês verem. Não sei se vocês viram, mas eu vou ver de novo com vocês. Mas eu só tô gravando esse vídeo porque eu queria muito me abrir com vocês, sabe, gente? Porque eu me sinto muito aberta com vocês, então eu queria gravar esse vídeo. Mas enfim, gente, vou explicar pra vocês o que que aconteceu. O que que eu descobri. Eu vou parar de enrolação, vou contar logo de uma vez. Eu já tô com a foto aqui no meu celular. E eu vou mostrar pra vocês o que que o Vini fez, que eu fiquei de cara. É, gente, o Vini, ele beijou outra menina. E quando ele tava falando que me ama, gente, é uma coisa que eu não entendo. A pessoa, o cara fala que me ama, mas beija outra menina. De verdade, isso não faz nenhum sentido. Isso não entra na minha cabeça. O cara fala que é apaixonado por mim, que quer falar com meu irmão pra gente começar a namorar. Só que aí ele faz uma coisa dessa. De verdade, isso é uma coisa que eu não entendo. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Traição. Gente, eu sei que o Vini, a gente não tá junto. A gente só fala que se gosta. Mas assim, depois que eu vi isso, gente, a gente não vai ter mais nada. Eu quero conversar com o Vini. Isso, gente, já faz tipo umas quatro dias já que isso aconteceu. Que esse vídeo foi postado. E isso tá no canal do Resente. Como vocês podem ver, o Resente tá aqui atrás. E foi um desafio que eu vi. Ele tava fazendo um desafio. E o pessoal da turma do Resente falou pra os dois beijarem. Então, o Vini foi lá e beijou. Eu acho que é a Vivi ou é a Vitória. Eu não faço ideia. Porque é Gêmeas, então eu não sei quem é. Eu acho que é a Vitória ou é a Vivi. Ai, não faço ideia. Enfim, o Vini beijou outra pessoa. E eu tô muito chateada, gente. De verdade, eu tô tendo força pra tentar conversar com vocês. Porque, gente, de verdade, isso não faz nenhum sentido. Isso tá acontecendo na minha vida, cara. Eu tô... Ai, que raiva, gente. De verdade, eu não acredito. Não acredito mesmo. Mano, de verdade, isso não faz nenhum sentido que tá acontecendo na minha vida. Eu tô tentando ter força pra estar aqui conversando com vocês de um assunto muito chato. Que eu fui traída. Cara, eu tô me sentindo destruída. De verdade, minha gente. De verdade, eu não tô acreditando numa coisa dessa, não. Toda vez que eu tento me relacionar, sempre dá errado. Sempre acontece alguma coisa. Eu nem sei mais se eu acredito nesse amor. Mas eu só tenho 16 anos. Tem muita coisa pra acontecer na minha vida. E assim, eu esqueci de te contar. E, gente, esse vídeo foi postado faz uns 4 dias atrás já. E o Vini, ele não falou nada. Literalmente, ele não falou nada do assunto. Ele não falou que ficou contra a menina. Ele não falou nada. Então, eu e o Vini, a gente tá conversando numa boa. Eu tô fingindo que nada aconteceu. Eu tô fingindo pro Vini que eu não vi esse vídeo. Então, eu tô conversando com ele, com o Vinicius, numa boa. Eu tô fingindo que nada aconteceu, que eu não sei de nada. Porque um dia eu vou chegar no Vini e a gente vai conversar muito sério. Porque isso é uma coisa que eu não aceito. Mesmo que a gente não tá junto oficialmente. Mas como que uma pessoa fala que gosta de mim, mas fica com outra pessoa? Isso que não entra na cabeça. Mas, enfim, gente, bora ver esse vídeo. Vamos reagir esse vídeo junto com vocês. Vou pegar aqui o meu celular pra gente começar a ver esse vídeo. Vou mostrar a minha reação. Vou ver como que foi tudo isso. Então, bora lá. Gente, eu tava vendo o vídeo aqui. E, assim, uma coisa que eu percebi é que teve outra coisa que o Vini fez também. Que deixou acontecer. Ele podia ter impedido, mas ele não deixou acontecer. Que é... Olha essa cena. Olha essa cena junto comigo. Gente, de verdade, eu não sabia. Tipo, ela fala que somos amigos, mas, tipo... Eu não entendo isso, sabe? Tá cheio... Mano, eu juro, gente. Eu não tinha visto essa cena. Eu não tinha visto essa parte do vídeo. Sabe o que é o foda? Tinha as duas, até muito, minhas amigas. Tipo, não muito, muito, muito. Mas, tipo... Menudo, a gente é amiga, assim, pá. Mas, enfim. Eu não tinha visto essa parte porque... Uma pessoa que me mostrou o beijo, né, gente? Então, eu não vi esse vídeo. Então, eu tô vendo junto com vocês. Então, vamos ver a parte do beijo. E vou ver se tem outra coisa que aconteceu nesse vídeo. Porque é isso do beijinho aqui. Eu não sabia que tinha acontecido. E o Vini não me contou que isso tinha acontecido também. E vamos continuar vendo esse vídeo. É, gente. Bora ver aqui. Agora é a hora do... Eu quero que você já vire a sua direita. E a direita, a direita, a direita. E a sua direita. A sua? A sua. Ai, ai. E o selinho da Vívia. Ah, é a Vívia, meu. Eu não sabia que era ela. Pensei que era a Vitória. Porque tem gêmea, tá, gente? Então, aquela lá que deu o beijo no cangote aqui, o beijo no pescoço, foi a Vitória. Mas, enfim. Acho errado. Não digo. Traição é a traição. Porém, aí, eu não aceito isso. Não sei se você aceita. Mas, eu, Notícia, não aceito. Calma, 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 calma. Voltei aqui porque... Cara, eu tô de choque. Você tem que beijar em 3 segundos. Você tem que beijar em 3 segundos. Eu não tô acreditando numa coisa dessa. Eu não tô acreditando que eu tenho que ver isso de novo. Bora lá. Mano, ele até fala, tipo... Isso vai dar o que falar. Porque ele sabia que tinha eu no meio, mano. Tipo, ele sabia que ia acontecer isso. Ele sabia, ele tava ciente disso. Ele fez porque ele quis. Ele fez porque ele quis. 1, 2, 3 e... Mas, enfim. Bora lá, né? A gente vê esse vídeo ainda. Sabe o que é o foda que... Olha o sorrisinho do cara. Indo beijar, menina. Faz um beijo. Foda-se. Mas, gente. Olha isso, cara. O cara tá sorrindo. Como que faz uma coisa dessa, gente? Juro, eu tô passada. Tá. Cara, eu não quero ver esse negócio de novo. Cara, eu não tô acreditando. Cara, eu tô em choque, de verdade. Cara, eu tô em choque, de verdade. Vini, como que você teve coragem de aceitar uma brincadeira dessa? Gente, ele pensa porque ele quis. Tipo, isso... Isso que é o foda, mano. Mas, enfim, gente. É isso. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo pra aqui. Mentira, tá? O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ligar pra ele, com o Vinícius. Vou ligar pro Vini. E eu vou falar que eu preciso muito falar com ele. Então eu vou ligar pra ele. E falar que eu quero muito conversar com ele. E... É isso. Vou ligar aqui pra ele. É isso, bora. Gente, tô ligando aqui pro Vini. Espero que ele me atenda. É, gente. Ele não tá atendendo. É isso, gente. Eu acho que é isso. Queria tentar conversar com o Vinícius nesse final do vídeo. Mas ele não tá me atendendo. Já liguei pra ele duas vezes. Mas ele não tá me atendendo. Mas, enfim, gente. Queria contar isso. O Vini ficou com outra menina. Ele ficou com a Vivian. E eu tô esperando ele me contar. Ele não me contou ainda. O foda é que eu vi isso pela boca dos outros. Uma amiga minha, muito próxima, ela me mostrou esse vídeo. Por mim, eu nunca ia ver esse vídeo, gente. Eu nunca ia ver esse vídeo. De verdade, eu nunca ia ver esse vídeo. Mas uma amiga minha me mostrou esse vídeo. Eu tô esperando faz quatro dias pro Vini me contar isso. E ele não me contou. E sim, gente. Eu levo sim com uma traição. Porque ele fala que gosta de mim. E beijou outra menina. Ele fala que me ama, mas beijou outra menina. E isso não faz nenhum sentido. Enfim, pra mim é uma traição. Isso não importa. Eu não aguento mais gravar esse vídeo. Eu tô me estressando muito. Eu tô ficando muito mal de ver. Isso tá acontecendo na minha vida. Mas enfim, gente. É isso. Não tem que fazer. A vida aqui nos ensina, né? Mas enfim, gente. É isso. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Acho que não, né? Mas é isso. Valeu, falou. Fui.